Esse é restart, hein? Alô, alô, alô. Ei, isso aqui é restart, mesmo. Que eu vou te esperar. Que eu cresceu pra lançar aí. Eu lembro, mano, quando eu tirei essa foto, tá ligado? Eu falei assim, cara, vou tirar uma foto massa. Eu não postava em nenhum lugar, tá ligado? Eu lembro que eu cheguei no quarto da minha mãe. Cheguei no quarto da minha mãe e deitei no chão, assim. No chão? Falei, deitei no chão. O que é isso aqui, assim? Saiu essa foto aí, ó.